Scott, como tu foi fazer isso, velho? E aí, gente, sou eu de novo. Acabei de fazer um vídeo da modificação do Nightmare Bonnie, Nightmare Old Foxy. E Scott fez uma alteração e uma adição. E eu já vou mostrar pra vocês sem mais delongas. Abrindo o pente. Vamos lá, então. Bom. Não, sério. Só porque eu vi o vídeo, eu já deve ter visto o vídeo. Bom. Agora há pouco eu fiz a modificação do Nightmare Bonnie. Do Nightmare, o preto aqui. E o Old Foxy. E pelo jeito, Scott não quis esperar mais e fez mais duas coisas. Uma adição e uma... Alteração. E eu tinha falado agora há pouco que o próximo podia ser o Old Freddy. O Old Freddy foi modificado, né? Então todos os antigos animatórios foram modificados. Com exceção do Old Freddy, com exceção do Golden Freddy, né? Que ele já tá com a cabeçona lá atrás. Cabeçudo. E Scott resolveu colocar mais um Phantom, exatamente, de Final Fantasy 3. Phantom Mango, exatamente. É, pra quem nunca jogou, pra quem não lembra. A Mango aparecia em Final Fantasy 3. Quando você verificava a câmera 4, aí as vezes tu fazia alguma coisa com os olhinhos. Aí tu demorava pra sair da câmera e ela começava a aparecer aí na frente da tua oficina. Começava a fazer barulho e dava dano no áudio. Bom, gente. Então esse foi mais um vídeo consecutivo. Phantom Mango e Old Freddy, certo? Não esqueça de deixar o seu like. Bom, agora só falta o do Final Fantasy 1 e a Old Chica. Não tem outro. Mas falta também o Phantom Freddy também. Final Fantasy 3. Acho que só falta aí também dos Phantoms. Phantom Freddy, a Nightmare Chica, Freddy Chica do 1, Golden Freddy do 2. E só. Só esse que falta. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, certo? Seja bem-vindo. Link na descrição. A página do canal do Facebook. O meu Twitter. Me segue lá. Link na descrição. Até o próximo vídeo. E fui!